O que é uma empresa dar certo? Ter sucesso. É uma empresa ter lucro. É isso que é uma empresa dar certo. É lógico, seguindo a lei. Eu vou tirar os que não seguem a lei e tem lucro. Mas seguindo a lei, vendendo uma coisa legal, satisfazendo o cliente. O que faz uma empresa dar certo é ter lucro. Tem que sobrar dinheiro no final do mês. E tem muito empresário, muito não, a maioria dos empresários que trabalham pra caramba de sol a sol todo dia. Mas chega no final do dia ou do mês, não sobra dinheiro, não sobra muito dinheiro. Não sobra o suficiente pra ele ter uma vida digna. Então você tem que ter lucro. Guarda essa palavra, lucro, ok? Agora, o que é lucro, né? Lucro vem da venda e venda vem de clientes. Então se você quer entender o lucro, você primeiro tem que entender os clientes porque é de lá que vem o lucro. Agora que não só, né, porque vem de lá da venda, mas vem também do custo. Não só o custo que você tem na empresa, o teu custo fixo, mas também um custo que eu chamo de custo oculto, que é o custo da venda. Imagina o seguinte, imagina que você tem dois clientes que compraram o mesmo produto, o mesmo preço ou serviço. Um cliente, pra você conseguir vender pra ele, você teve que fazer 12 visitas. Você pegou seu carro, teve reunião que você tava lá e não apareceu, você perdeu seu tempo, você ficou lá duas horas esperando, 12 visitas. E tem um outro cliente que comprou o mesmo produto que o primeiro, que você fez um telefonema e já vendeu. Quer dizer, essa venda do um telefonema, ela custou menos. Isso, custo da venda mesmo. A gente chama de CAC, custo de aquisição do cliente, ou então CPA, custo por aquisição. Então tem esses nomes, chama de CAC. O CAC, o custo por aquisição do cliente, do cliente que você deu um telefonema e ele comprou, é muito menor do que o custo de aquisição do cliente, do cliente que você teve que fazer 12 visitas pra comprar dele. Agora imagina o seguinte, imagina que você só vendesse pra clientes que tivessem um CAC, um custo de aquisição de cliente, baixo. Quer dizer, você teria mais lucro. Por que você não gastaria tanto dinheiro tentando vender? Tem uma falácia que é o seguinte, ah, eu quero que a minha empresa cresça. Cara, fazer a empresa crescer é muito simples. Pega um caminhão de dinheiro, tipo 10 milhões de reais, coloca tudo na rede Globo, horário nobre, eu tenho certeza que a sua empresa vai crescer pra caramba. Então a vez você pense o seguinte, mas Conrado, ninguém mais assiste TV. Ha, você tem certeza? Absoluta disso, muita gente assiste TV. Cuidado pra você não achar que a tua bolha é o mundo. O mundo é diferente. E muita gente assiste TV em um país de 210 milhões de pessoas, ou seja, muita gente mesmo. Então o teu CAC é que importa. Porque se você coloca um caminhão de dinheiro na rede Globo, você vai crescer, mas a que custo? Talvez você não consiga vender o suficiente pra pagar a conta da rede Globo. Ou seja, você tem que vender com um CAC baixo, porque esse custo de aquisição do cliente pode acabar com a tua venda. Nas 12 visitas, talvez você esteja tentando vender só pra recuperar aquilo que você já perdeu de dinheiro tentando fazer a venda. Agora, se a gente vai olhar lucro, venda, 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 venda de cliente, e você tem que diminuir o custo da venda pra esses clientes. Existe o cliente de um telefoneiro, existe o cliente de 12 visitas. Então vamos entender quais são os oito tipos de públicos, de tipos de pessoas que você pode vender. Do mais lucrativo pro menos lucrativo. Se você entender isso, é isso uma das coisas que eu ensino na imersão, que é o meu aclamamento, se você entender isso, você vai começar a mirar o cliente certo. Ao invés de tentar vender pra qualquer um, e acabar vendendo pra aquele que tem o maior custo pra você, e faz com que você não tenha lucro no seu negócio. Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos escrever os oito públicos. O público mais lucrativo é o teu cliente recorrente. É o primeiro público que você tem que ter em mente. Ou seja, como é que você vende mais dos clientes que já compraram de você pelo menos duas vezes. É isso que eu chamo de recorrente. Ele comprou a primeira, e aí ele comprou a segunda. Se ele comprou a segunda vez, é porque ele teve uma boa experiência na primeira vez. Senão ele não tinha comprado de você mais. Ele tinha sumido de você. Então você tem que olhar. Separa, separa os clientes que compraram no mínimo duas vezes de você. E pensa, o que eu vou vender pra esse cara? E o último público é o cliente que vai se tornar cliente de você, que eu chamo de desconhecido. É o oitavo público. É o que tira menos lucro. O desconhecido é aquele cara que simplesmente ele não te viu, ele não te conhece, ele nunca te viu. Logo, ele não confia em você. E se vendas é uma relação de confiança, vendas é uma promessa, né? Eu prometo que se eu vender pra você essa caneta, ela vai funcionar. Mas a caneta tá comigo. Eu posso até demonstrar a caneta. Ó, tá aqui, tá funcionando. É uma promessa de futuro. Uma promessa de que tudo vai funcionar no futuro. Você tem que confiar naquela pessoa. Se uma pessoa não confia em você, então o que acontece é que ela não vai comprar de você. Ou vai comprar um produto barato de você. Então, olha só que interessante, o cliente recorrente, ele já comprou de você, já conhece você, já confia em você, por isso que ele comprou no mínimo duas vezes. E tem um cliente que comprou dez vezes. Você tem uma ideia? Eu fiz uma pesquisa agora junto a um cliente, que vende bastante a um aluno meu, e o cliente de primeira compra dele tinha um ticket médio de mais ou menos 600 reais. O cliente de segunda compra tinha um ticket médio, ou seja, quanto de dinheiro que ele deixou lá na loja dele, de 4 mil reais. O cliente de terceira compra tinha um ticket médio de 8 mil reais. E o cliente de quarta compra tinha um ticket médio de 10 mil reais. Então, o que você está observando nesses números? Que quanto mais o cliente compra de você, mais ele compra de você. Ou seja, mais alto é o ticket médio dele, porque ele confia mais em você. Agora, e o desconhecido? É o que tem ticket médio menor. Então, olha que interessante, né? O desconhecido, que é o oitavo público, o último público, e todas as empresas miram o desconhecido, não miram o recorrente. Poucas empresas têm um pós-venda. Um pós-venda é robusto, estruturado, quer dizer, vender para os próprios clientes. A maior parte das empresas fica mirando o tempo todo o cara que está lá no mercado, desconhecido. Mas é muito difícil você vender para o desconhecido, porque ele não confia em você, não conhece você, você tem que convencer que você é uma boa pessoa, tem que convencer que você, de fato, vai entregar aquilo que você prometeu. Então, com isso, o desconhecido vai comprar um produto barato de você e vai ter um custo muito alto para você vender para ele. Ao passo que o recorrente vai te comprar um produto que tem um preço muito mais alto, que tem muito mais valor, e o custo para vender para ele é baixinho. Ou seja, aqui a conta fecha. Aqui, talvez, a conta não feche. No recorrente, a conta fecha. No desconhecido, talvez ela não feche. Então, vamos entender quais são os oito pups que tem entre o recorrente e o desconhecido. Então, olha só. Primeira coisa, vamos começar do desconhecido. Você tem esse primeiro público aqui, que é o desconhecido. É o cara que nem te conhece. Você tem que fazer uma força brutal para vender para ele. Depois disso, você tem o que eu chamo de contato, que é o lead. É o cara que você tem o contato. Ele se transformou de desconhecido em contato. Agora você tem o e-mail dele, você tem o WhatsApp dele. Depois disso, você vai fazer uma comunicação de vendas. E ele vai se transformar no que eu chamo de quase cliente. Ou seja, ele está quase se transformando em um cliente. Daqui, ele pode pegar o caminho de se transformar em um cliente de primeira compra. Ele acabou de comprar de você. Não quer dizer que ele tenha ficado satisfeito. Se ele ficou satisfeito, ele vai se transformar em um cliente recorrente. Que é o cliente de segunda, terceira, quarta compra. Então, aqui é o cliente recorrente. Agora, se você esquecer desse cara, o que vai acontecer é que ele não vai comprar mais você. Se você não se comunicar mais com ele, ele vai se transformar em um ex-cliente. Ou seja, ele simplesmente não comprou mais você. Aqui tem muito ouro. Aqui tem muito ouro. Aqui tem muito ouro. Aqui tem ouro. E aqui tem ouro razoável também. A gente vai entender por quê. Agora, e se esse cara não comprar de você? Se ele não comprar de você, ele está aqui no quase cliente. Aqui ele tomou o caminho que eu chamo de caminho do sim. Só que ele pode tomar o caminho do não. O caminho do não é pra cá. É o caminho do não cliente. Ou seja, você tentou vender pra ele, mas ele não comprou de você. É o caminho do não. Como que você faz pra você que ele não tome o caminho do não? Descubra por que ele não comprou. Fazendo a pergunta por que você não comprou de mim. E mate essa objeção. Que é uma coisa que segurou ele pra comprar de você. E mate essa objeção aqui no quase cliente. Porque o quase cliente está decidindo se vai pro caminho do sim ou se vai pro caminho do não. Agora, uma outra coisa importante. O teu cliente recorrente e o teu cliente de primeira compra, caso ele tenha ficado satisfeito, mesmo que você tenha que fazer a pesquisa de fação, ele pode indicar outros clientes pra você. Ele pode indicar pessoas falando o seguinte. Olha, tem um amigo meu que ele adoraria essa solução que você tem. Então, desses dois aqui surge um outro público, que é o público desses dois aqui. Principalmente dos dois, que é o público que eu vou chamar de indicado. Então, é uma indicação. Então, aqui, esses dois públicos geram uma indicação. Então, a gente tem oito públicos aqui. Então, o primeiro público é o mais importante, que é o mais lucrativo recorrente, que é o primeiro público. Depois disso, o cliente de primeira compra. Depois disso, o quase cliente. Depois disso, o indicado. Depois disso, o contato. Ainda não vai ter o desconhecido, não. Depois disso, o ex-cliente. Depois disso, o não cliente. E, por fim, o desconhecido. E sabe por que o desconhecido é o último? Porque de todos esses outros sete tipos de público aqui, você tem o contato dele. Você tem o contato do contato. Você tem o contato do indicado, com as clientes, o cliente de primeira compra. Você tem o contato dele. Você tem o e-mail, tem o WhatsApp. Conrado, mas eu tenho uma loja de balcão. Eu não tenho o contato dele. Então, pega o contato dele. Dá uma folhinha para ele preencher. E fala o seguinte. Você quer concorrer a uma viagem no final do ano? Ah, quero. Legal. Aqui, preenche isso daqui. Todas as empresas fazem isso? Todas não, né? Algumas empresas fazem isso. Por quê? Porque isso daí é que faz com que você tenha o contato. E por que é importante você ter o contato? Porque aí você não precisa fazer anúncio. Anúncio você faz para atrair desconhecidos. Então, o que acontece é que você primeiro vai trabalhar o recorrente. Depois vai trabalhar o cliente de primeira compra. Depois você vai aumentar a persuasão para vender para o quase cliente. Como? Perguntando para esses dois públicos aqui. Por que você comprou de mim? Para você descobrir qual foi o argumento que fez ele comprar de você. Logo, você repete esse argumento para o quase cliente. Para você fazer que o teu quase cliente tome o caminho do sim. E depois disso, você vai perguntar para o não cliente. Por que você não comprou de mim? Porque quando você pergunta para o não cliente por que você não comprou de mim, você descobre o quê? Uma objeção. Descobrindo a objeção, você mata a objeção e coloca isso na comunicação do quase cliente também. Para evitar que ele tome o caminho do não. E a partir disso, você começa a converter mais quase clientes em clientes de primeira compra. Fortalecendo sim e enfraquecendo não. Depois disso, você vai para o indicado. Como? Pedindo indicações. Tem maneiras certas de fazer isso, tá? Pedindo indicação do recorrente de primeira compra. E aí você consegue o indicado. Depois disso, você trabalha quem? Os contatos. Fazendo uma primeira venda para ele, transformando ele em quase cliente. Depois, cliente de primeira compra. O indicado está um pouquinho acima do contato, tá? Não muito, não muito. Mas um pouquinho acima. Por quê? Porque alguém já chegou para ele e falou o seguinte. Caramba, dá uma olhada nessa empresa aqui. E aí ele se transforma um contato um pouquinho mais qualificado. Você tem um grupo de contatos também que você tem que vender alguma coisa barata. Porque é mais fácil vendendo algo muito baratinho e depois fazendo upsell. Aliás, cliente de primeira compra, você tem que fazer upsell. Que é você vender alguma coisa a mais para aquele cara. Ele comprou uma coisa. Por que você não leva mais um? Por que você não leva também a gravata? Por que você não compra também a batata? E por aí vai. E aí depois você vai para onde? Para o desconhecido? Não, você vai para o ex-cliente. Você vai recuperar esse cara. Você vai descobrir por que ele deixou de comprar de você. Será que você esqueceu dele ou ele ficou insatisfeito com alguma coisa? Dá um dende para ele para você atraí-lo. Alguma coisa de graça. Depois disso, você vai para o não cliente perguntar o que você não comprou de mim. E aí esse cara, ele vai falar porque ele não comprou. E aí de repente você vai falar o seguinte. Nossa, mas peraí. Por que você entendeu isso? Não é verdade. Opa, você acabou de trazer ele para quase cliente de novo. Para ele talvez tomar o caminho sim. E se realmente for verdade, você não vai poder fazer nada. Falar ok, entendi. Então eu tenho que escolher melhor o meu quase cliente, o meu contato. Para que ele não tenha essa objeção. Por exemplo, você é uma entrega aqui em São Paulo. Eu moro no Rio, é verdade. Então eu vou escolher cliente só no Rio, por exemplo. Então quando você entende, depois disso você vai pegar o lucro que você teve com esses públicos. Principalmente com esse aqui. E vai investir em anúncios para você aumentar a boca do seu funil. Ou seja, para você atrair mais desconhecidos. Mas usando lucro. Não o caixa. Porque se você seca o teu caixa anunciando para desconhecidos, você acaba com o seu dinheiro e talvez a conta não feche. Se você pega a parte do seu lucro que você já teve vendendo para esses outros públicos aqui. Aí sim você consegue fechar a conta porque você está pegando lucro e não caixa. Caixa é rei. Lembra disso. Ok? Para que você tenha entendido os oito públicos. Que é uma coisa que eu ensino na imersão oito peixe também. E isso aqui tem salvado muitas empresas. Ok? Então usa e depois me fala aqui embaixo o que aconteceu com você. Com o seu resultado e com o seu lucro. Vai lá. A imersão para mim representa um marco. Uma divisão de mentalidade. Mas principalmente de posicionamento. Eu quero agradecer ao Conrado por tudo que ele está fazendo em nossas vidas também. Eu recomendo muito, muito, muito. valem muito a pena porque vai fazer uma mudança muito grande na nossa vida e na vida de vocês também. Olá, aqui é o Conrado a novo. O que é isso daqui? O que é essa loucura aqui? Deixa eu perguntar aqui para essas pessoas. Uma coisa. Vocês indicariam esse treinamento para essa pessoa que está tendo a ser recebido? Sim ou não? Sim! Qual é a pessoa, o maior mundo do marketing digital Vidas do Brasil? Minhas unhas, receberei ele com um lado adulto! 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 A CIDADE NO BRASIL